Como vocês sabem, nós temos aí um programa chamado Smiles, que é top demais da conta. E o Smiles, você pode somente assinar o plano Smiles, assinar o programa, que é Smiles não pagar nada, só de você assinar lá de graça, vai lá, preenche seus dados, você já vira a categoria branca, que é a Smiles. Você está lá no clube, você faz parte do clube da Smiles. Você tem que fazer isso para poder transferir os pontos dos cartões para lá. Como vocês sabem, nós temos aí um programa chamado Smiles, que é top demais da conta. E o Smiles, você pode somente assinar o plano Smiles, assinar o programa, que é Smiles não pagar nada, só de você assinar lá de graça, vai lá, preenche seus dados, você já vira a categoria branca, que é a Smiles. Você está lá no clube, você faz parte do clube da Smiles. Você tem que fazer isso para poder transferir os pontos dos cartões para lá. E aí, você tem a opção de assinar o clube Smiles e pagar uma mensalidade por mês. Aí você vê qual que cabe no seu bolso. Quanto mais caro você pagar o plano, mais você sobe de upgrade rápido para a categoria. E na Smiles, nós temos aí a categoria máxima, que é a Diamante, que eu vou mostrar para vocês. Na Diamante, quando você chega nessa categoria, você tem direito de vários benefícios, incluindo uma passagem espelho, ida e volta de graça para o Brasil e na América Latina, voando com a Gol. Então, quem é Diamante tem esses benefícios. Além de poder levar bagagem, prioridade no embarque, sala VIP de graça, entre outros benefícios mais que o programa tem. Então, para a gente começar, vocês têm que saber que existe isso. Ok? Maravilha? Show de bola. Pois bem. E aí, quando você entra no programa da Smiles, por exemplo, você não assinou nada, você vai receber as informações dentro daquilo que você é. Então, nós temos lá na categoria a Iniciante, que é o programa Smiles, que é o laranja. Aí, você dá o upgrade ao programa, você vai lá para a categoria Prata. E aí, na Prata, você acaba ganhando benefícios com a Gol. Ouro, que é o Gold. Aí, você tem outros benefícios aqui mais, e os benefícios inteiros que o programa te dá. E o Diamante, que é o top suculé da Gol. A Smiles Gold. Então, dentre esses, é isso que nós temos. Até o final do ano, eu devo chegar ao Diamante. Eu sou ouro hoje, e até o final do ano, eu completo o ciclo, e eu vou virar Diamante. Isso é a minha meta. Até dezembro, eu completo o Diamante. Pela quantidade de milhas, e pelos benefícios que eu tenho com a Gol. Então, quando começou o ano, de presente eu ganhei três trechos, pela Gol. E vocês também, já sendo clientes da Gol, você acaba também tendo benefícios. Ok? Maravilha? Então, conhecendo o programa, você pode entrar, se inscrever, não pagar nada, no clube, assinar o clube, assinar o clube e ganhar milhas, por virar parte do clube. Então, quando você vira assinante do clube, você recebe informações primeiro, tem novidades com voucher, com desconto para comprar milhas, e também acelera os seus processos para poder mudar para a categoria da Gol. Tá? Gol Smiles. Muitos têm dúvidas? Como que eu acumulo milhas, além de assinar o programa? Então, vai marcando aí, tá? Pega uma canetinha, vai marcando. Primeiro, então, ganhar milhas, assinando o plano clube da Smiles. Assinando o clube, você vai ganhar milhas. Por exemplo, assinei o plano mil. Vou ganhar mil milhas por mês e qualificá-la para você transferir para o programa da Gol, da Smile. Então, eu vou dar upgrade para a categoria branca, para a categoria prata, ouro ou diamante. Então, ele vai dando o up para você mensalmente aí. Beleza? Bem, Leandro, além de assinar o clube, ganhar milhas assinando o clube, onde eu ganho mais milhas com a Smiles? Você ganha buscando voos, ou seja, voando com a Gol e suas parceiras. Você ganha reservando hotéis com parceiros, no caso, Booking.com, pelo site do Gol da Smiles, pelo aluguel de carro pela Localiza, também Uber, alugando o veículo Uber, eu ganho milhas, e comprando no shopping da Smiles, também eu ganho milhas. E além de tudo isso, usando o cartão de crédito da Gol, Smiles, na categoria internacional, Gold, Platinum e Visa Infinity. Então, dentre os cartões que eu tenho, também eu acumulo milhas usando o cartão de crédito. Os pontos do cartão pelo Bradesco, Santander ou Banco do Brasil, volta para mim, esses pontos caem direto na plataforma de bônus do programa, e ali ele qualifica a quantidade de pontos que eu ganhei qualificado, que eu já vou mostrar para vocês. Então, são as possibilidades que nós temos, também de ganhar milhas, além de usar o shopping, e transformar a quantidade de milhas do shopping, em mais milhas ainda. Então, dentre essas possibilidades, eu vou me acelerando ao programa da Gol. E além disso, eu tenho aquelas jogadinhas de comprar milhas barato e ganhar bônus comprando milhas. Então, se eu ganho milhas comprando com o cartão, eu ganho milhas na promoção, compre tantas milhas, transfira tantas milhas, e ganhe tantos por cento de milhas, ali eu já ganhei. Só que eu vou ganhar mais, que eu vou usar o cartão de crédito. E quando eu pago com o cartão de crédito, eu ganho milhas pelo programa do cartão. Então, se eu estou ganhando milhas, comprando milhas, transferindo para o parceiro, e usando o meu cartão, eu ganho três vezes. Vou mostrar para vocês. E além disso, os vouchers que vai gerar para você, para você ganhar desconto comprando milhas. Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, fazer uma... Tudo aqui eu vou mostrar para você, ilustrando aqui, para que você entenda fazendo exato. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira voar... Aqui está Natal, Porto Alegre? Não tem problema. Um adulto, cabine econômica, e esse voo eu quero fazer comprando no cartão de crédito. Então, esse voo aqui, quando eu fazer o check-in, passar pelo controle, e debitar que eu viajei com a Gol, então eu ganho milhas baseado no valor que eu comprei da passagem. Se foi econômico, se foi executiva, se foi light, se foi plus, e por aí vai. Cada voo tem um programa aí que você vai pagando um pouquinho mais caro, aumenta a quantidade de milhas, e por aí vai. Tá certo? Então, aqui seria uma possibilidade. A outra possibilidade seria reserva de hotéis. Então, em reserva de hotéis, por exemplo, eu posso reservar o hotel, pagar um cartão de crédito, e ganhar milhas pelo cartão de crédito, e pelo hotel, em uma promoção, reserve o hotel e ganha 10 milhas. E posso também reservar o hotel com milhas. Então, se eu tenho uma quantidade de milhas legal, que eu ganhei, não fiz esquema, eu estou fazendo exatamente o processo legal. Então, eu não estou ensinando vocês a fazer esquema, que até agora eu não falei o esqueminha. Eu estou falando tudo que é legal, que tem mais coisas para ganhar milhas aí. Tem outros meios também. Eu já vou explicar. Mas, esses são os caminhos legais. Então, eu posso comprar, reservar o hotel aqui na plataforma, pagar no cartão de crédito, e ganhar milhas alugando o quarto do hotel. E posso também trocar as minhas milhas pelo hotel, e não pagar nada em dinheiro, mas usufruir das milhas que eu ganhei em um hotel, e não pagar em cartão. Vou economizar. Lembra que eu falei para vocês, que se nós tirarmos, se nós tirarmos a viagem do avião, e tirarmos o hotel, praticamente 90% da viagem está aí. O peso maior é o avião e o hotel, que o restante é a alimentação e passeio. Entendeu, jogada? Então, assim, você quer viajar legal, elimina o avião e elimina o hotel. Esses dois é o peso maior de uma viagem. Só para vocês terem ideia, em uma viagem para Nova York, o hotel lá está mais baratinho, 85 dólares, para não falar que é purgueiro. 85 dólares para não falar de purgueiro. Aí você multiplica, 85 dólares vezes 5, que é o valor da diária do hotel. Vezes 10 dias que você vai ficar lá, você vai ter uma fortuna do hotel. Então, você imagina você não pagar o hotel. Você já eliminou esse problema. O avião para lá, você vai gastar uns 2, 3 mil reais. Você imagina não pagar esse voo. Então, tudo isso, nós temos que saber usar. Então, o hotel aqui, eu posso reservar e ver quantas milhas eu tenho alugando o quarto. Por exemplo, eu quero ficar em Nova York. Vamos lá. Nova, Nova Iguaçu, não, filho. Eu quero em New York. Nova York. Nova Iorque, meu lindo. Nova Iorque. Vamos colocar uma data aqui longa. Sempre você faz uma pesquisa, dá um prazo. Porque quanto mais longe você pesquisar, mais barato é. Então, vamos pesquisar aqui, jogando para... Vamos alugar esse quarto para março. Eu quero ver neve, nevasca. vamos pegar uma terça-feira o voo, o hotel lá em Nova Iorque e vamos voltar dia 14. Não, dia 21, dia 14. Dia 7 ao dia 14. 7. Tá? Esse vai ser o período de viagem nossa. Vamos colocar aqui. Um quarto, duas pessoas. Ganhar milhas. Olha aqui, ó. Ganhar milhas. Vocês estão vendo aí? Dá pra ver, não? Dá pra ver, Adinho? Dá pra ler bastante, não? Dá pra ler? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Ó, vou circular pra vocês, ó. Vocês vão comprar, ganhar milhas, pagando com cartão de crédito ou usar as milhas para reservar o hotel. Você escolhe. Tá certo? Você decide o que você quer. Ganhar milhas ou trocar suas milhas. Aí você vê, nesse momento, qual que é a sua oportunidade. E aí nós vamos, então, ganhar milhas. Tá? Eu não vou trocar com dinheiro. Eu quero ganhar milhas. Vamos reservar, então, esse hotel. Logicamente, pessoal, que eu não faço só isso. Eu vou em todos os programas, tá? Então, quando eu fui pra Nova York, eu olhei Latam, eu olhei a Gol e olhei a Azul. Que é onde eu tenho a minha concentração de milhas. Tá bom? Tá aí, gente? Eu encontrei aqui. Ele traz. Eu posso filtrar aqui também. Tem 499 resultados. eu posso filtrar. Mas, por exemplo, ele me trouxe aqui que se eu alugar esse casa BKL aqui e tal, eu vou ganhar 350 mil milhas alugando este hotel. Só que aqui o sistema não entende o que que eu quero. Então, eu vou filtrar aqui, ó, e vou falar pra ele o que eu quero. Eu quero um hotel barato. Tá vendo? Eu quero quantas estrelas. Então, é aí como vocês já fazem, né? No dia a dia. Então, eu vou pagar. Vou ganhar milhas. E aí, eu escolho o que eu quero. Preço mais baixo. Primeiro. Né? Quantas estrelas. E o valor que eu tô disposto a pagar. Tá? Aí vai aparecer Marriott. E todos os hotéis que praticamente tem aqui no aplicativo. Tá? E aí, assim que você filtrar o sistema aqui, ele vai trazer pra você o hotel que você filtrou com a quantidade e valor que você tá disposto a gastar. Então, Manhattan Hotel, muito bom também. 36 mil milhas, você ganha. Esse eu não conheço. Social, esse também não. Esse também não. Resident, sim. Esse sim. Esse Resident, sim. Na Times Square, ó, que luxo de hotel. 69 mil e 550 milhas, você vai ganhar. Tá? E por aí vai, tá? Vocês vão procurando aqui e ver qual que é mais barato, coloca pelo preço, coloca 3 estrelas, 4 estrelas, e você vai procurando o hotel e ganhar milhas dessa forma. Se quer usar, você inverte o papelzinho ali. Beleza? Show? Maravilha! o que é mais barato? E aí, o que é mais barato? E aí,